Chelele, xalalá. A aula vai começar! Olá, crianças! Voltamos para a nossa segunda aula de hoje, aula de linguagens. Vamos ver um assunto na aula de linguagens que a gente vai relembrar, tá? Porque a gente já viu um pouco desse assunto nas aulas anteriores. Hoje a gente vai falar sobre um assunto relacionado ao Dia do Índio, porque estamos na Semana do Índio, na Semana Comemorativa do Dia do Índio. Foi lá no dia 19, né? E aí a gente vai trabalhar com temas relacionados a essa data comemorativa. Então, antes de começar, eu já vou pedir para você colocar aí na mesa a atividade de linguagens do dia 22, tá? Pede aí para sua mãe, para o seu responsável que está com você, para te dar aí a atividade de hoje, de linguagem, tá bom? O restante do material, né? O lápis, o caderno e a garrafinha. Eu sei que já está aí, que a gente já falou, já está tudo separado aí. Vamos começar? Vou mostrar a apresentação. Hoje a gente vai falar na aula de linguagem, aula 12, sobre palavras indígenas. A gente já viu um pouco sobre isso, sobre as várias palavras indígenas que tem, não é isso? E vamos retomar esse assunto. Criançada, lembra que a Pró falou que o Brasil é um país rico em cultura, que não se fala só o português, se fala várias línguas. E uma dessas variações é justamente a linguagem indígena, né? A gente viu também, nas outras aulas, que aqui no Brasil se tem mais de 150 tipos de língua indígena. Então, no nosso vocabulário, na nossa maneira de falar o português, tem várias palavras que são de origem indígena. E aí, a gente vai ver nessa aula de hoje, algumas dessas palavras, tá bom? Ao final dessa aula, eu quero que vocês estejam com a ponta da língua de várias palavras de origem indígena. Combinado? Vamos lá? Vou mostrar para vocês nomes de alimentos de origem indígena. Olha essa imagem que está representando um abacaxi. Vamos ver, escrita? Ó, a-ba-ca-xi. Então, o abacaxi é um alimento de origem indígena. Vamos ver, quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra abacaxi? Ó, a-ba-xi. Quatro vezes, não é isso? Vamos contar quantas letras tem essa palavra? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a palavra abacaxi tem sete letras. Vamos ver agora um nome de outro alimento de origem indígena. Ó. Pipoca, aquela pipoca que a gente gosta, né? Gosta de comer, principalmente em filmes, né? Vamos ver, como a gente escreve a palavra pipoca? Como a gente faz a leitura? Pi-po-ca. Presta atenção em quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra pipoca. Ó. P-pi-po-ca. Três vezes. Vamos ver outra? O que é isso aqui? Mão-di-oca. Ó. Mão-di-oca. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca? Mão-di-oca. 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 E essa imagem aqui está representando o genipapo. Olha. Vamos ver quantas sílabas tem essa palavra? Quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra genipapo? Ó. Gê-ni-pa-po. Quatro vezes. Genipapo. Agora a gente vai ver nomes de animais de origem indígena. Olha esse animalzinho aqui que tem um bico bem comprido. O nome dele é tucano. Vamos ver como a gente escreve, como a gente faz a leitura do nome tucano. Tu-ca-no. Ó. Quantas vezes a gente abre a boca para falar essa palavra? Tu-ca-no. E esse animal aqui é o jacaré. Ó. Já-ca-ré. A gente abriu a boca quantas vezes? Três vezes, não é isso? Já-ca-ré. E esse animalzinho aqui, o u-ru-bu. Ó. U-ru-bu. Três vezes a gente abriu a boca para falar essa palavra. Vamos ver agora nomes de pessoas de origem indígena. Sabe que nas famílias tem vários nomes, tanto de origem indígena, quanto de origem africana, de origem portuguesa, europeia. Porque foram as pessoas que vieram aqui para o Brasil que trouxeram elementos para enriquecer a nossa cultura. Eu vou falar o nome de algumas pessoas. A gente vai ver como é que a gente escreve o nome dessas pessoas. E você pode ver aí, consultar, se na sua família tem algum nome desses que a gente vai falar. Tá? Iara. Olha como a gente escreve Iara. Primeira letra I, ó. I-A-R-A. A gente abriu a boca quantas vezes? I. I-A-R-A. Ó. Cá-I-QI. Ó. Cá-I-QI. Quantas vezes você abriu a boca para falar? Cá-I-QI. Olha o outro nome. Cá-U-E. Cá-U-E. Quantas vezes você abriu a boca para falar? Cá-U-E. Cá-U-E. Duas vezes. Depois vem o nome. Já-N-A-I-N-A. Já-N-A-I-N-A. Vamos lá? Já-N-A-I-N-A. E Tauane. Tauane. Tem alguma Tauane aí na sua família? Vamos ver quantas vezes a gente abre a boca para falar o nome Tauane. Tauane. Três vezes. E Jaceara. Ó, Jaceara. Agora, criançada, vamos praticar o que a gente acabou de aprender. Resolvendo aí, respondendo essa atividade. A atividade de hoje, né, de linguagem do dia 22. Observe aí que na primeira parte da atividade, vem para você classificar algumas palavras. Olha, eu vou fazer a leitura pausadamente. Você vai acompanhando daí, tá bom? Depois de fazer a leitura das palavras, classifique as palavras escrevendo na tabela abaixo. Olha, nessa coluna está aqui as palavras. Aqui, você vai colocar o número de vezes que você abre a boca para falar. Você vai escrever a primeira letra dessa palavra, nessa coluna. Depois, a última letra da palavra. E o número total de letras. Vamos fazer aqui, juntos? Vamos fazer a leitura, ó. Da esquerda para a direita. A-ba-ca-xi. Ó, a-ba-ca-xi. Quantas vezes a gente abriu a boca para falar a palavra abacaxi? Ó, a-ba-ca-xi. Foram, ó, uma, duas, três, quatro vezes. Coloca aqui o número quatro. Tá bom? Qual é a primeira letra da palavra abacaxi? É a letra A. Muito bem. E qual é a última letra? É a letra I. Coloque aqui a letra I. Vamos contar agora. Quantas letras tem a palavra abacaxi? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos sete letras na palavra abacaxi. Então, você vai colocar o número sete nessa última coluna, aqui nesse primeiro quadradinho. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho a palavra... Oca. Quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra oca? Vamos fazer junto? Ó, cá. Duas vezes. Então, você vai colocar o número dois aqui. Qual é a primeira letra da palavra oca? É a letra O. E qual é a última letra? É a letra A. Isso aí. Quantas letras tem essa palavra? Uma, duas, três. Três, três letras tem a palavra oca. Vou mostrar agora um outro exemplo. Pipoca. Pipoca. Depois, a gente vai ver quantas vezes a gente abriu a boca, tá? Pipoca. Quantas vezes foi? Três vezes. Muito bem. Qual a primeira letra da palavra pipoca? É a letra P. Coloque aqui nesse espaço, ó. Na segunda coluna, tá bom? Qual é a última letra? É a letra A. Isso aí, garotada. Vamos contar quantas letras tem essa palavra? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Você vai colocar aqui nesse espaço. Eu vou te deixar pra você continuar aí essa contagem de quantas sílabas tem, qual a primeira letra, qual é a última letra, o número de letras. Eu vou pedir pra você continuar aí com o seu responsável, tá bom? E vou mostrar agora a segunda parte da atividade, que é classificar essas palavras. A gente vai organizar essas palavras em categorias, tá? Que palavras são relacionadas a nome de pessoa? A gente vai colocar nessa primeira coluna. Desses nomes aqui, quais são nomes de animais? Você vai colocar na segunda coluna. E quais são nomes de alimentos? Aí você vai colocar na terceira coluna. E por último, vai colocar os nomes que são relacionados a objetos, a coisas, tá bom? Vamos mostrar um exemplo? Pessoas. Vou localizar aqui o nome de uma pessoa, ó. Iara. Iara. Iara é o nome de uma pessoa? É o nome de um animal? De um alimento? Ou de uma coisa? O nome de uma pessoa. Isso aí. Então, eu vou colocar nessa primeira coluna. Ó. Sucuri. Sucuri. Sucuri é nome de alimento? É nome de pessoa? É o nome de uma coisa? De um objeto? Ou é nome de um animal? Sucuri é nome de animal. Então, eu vou pegar a palavra sucuri e vou escrever aqui na segunda coluna. Que tá classificando os animais, tá bom? Agora aqui. Pipoca. Pipoca. É o nome de um animal? É o nome de uma pessoa? De um alimento? Ou de uma coisa? É o nome de um alimento? Muito bem. E... Deixa eu ver aqui. Peteca. A palavra peteca. Peteca é nome de pessoa, de animal, de alimento, de coisa. Peteca é nome de coisa, de objeto, né? Então, eu vou colocar nessa última coluna. continue realizando essa tarefa aí com o seu responsável. Do jeitinho que a Pró ensinou. Tá bom? Agora, criançada, eu vou recapitular com vocês tudo que a gente viu na aula de hoje. Vou tirar a apresentação e vou recapitular tudo que a gente viu na aula de hoje. Hoje, a gente aprendeu mais palavras de origem indígena. A gente já tinha visto, né? Por que que no Brasil tem tantas palavras indígenas? Justamente porque foram os primeiros povos a habitar o nosso país e que deixou várias dessas palavras marcadas na nossa cultura. Como peteca, urubu, mandioca, né? Nome de ara, cauê, o nome cauê. Então, a gente viu também que esses vários nomes, eles podem ser organizados em categorias. Nome de pessoas, alimentos, objetos. A gente também aprendeu a contar as sílabas das palavras, a contar quantas vezes a gente abre a boca para falar uma palavra. a identificar a primeira e a última letra de uma palavra e a ver quantas letras tem uma palavra. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula. A gente se vê no nosso próximo encontro. Beijo grande! Tchau, tchau! Tchau!